Fala galera, bem vindos ao canal Teu Dispositivo Eu sou o Paulo Ricardo E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês A como está personalizando A tela de bloqueio No Windows 11 Então, bora lá? Então galera, é bem simples de estar personalizando Aqui a tela de bloqueio Nós vamos estar vendo aqui No botão aqui do Windows Aqui o Iniciar Com o botão direito do mouse E vamos clicar na opção Configurações Vai estar abrindo aqui as configurações Chegando aqui galera Nós vamos estar clicando aqui na parte esquerda Aqui da tela Na opção Personalização Aí vai estar abrindo aqui essas opções Aí dentro dessas opções Temos a opção aqui Tela de bloqueio Aqui na tela de bloqueio Nós podemos estar configurando como nós quiser Por exemplo, tem aqui a primeira opção Personalizar sua tela de bloqueio Aí tem o padrão aqui Destaque do Windows Porém, você pode estar deixando no caso uma imagem Olha aqui Pode deixar aqui uma imagem E aqui você pode escolher dentre essas imagens Que já vem aqui com o Windows 11 Ou você pode escolher uma foto sua Por exemplo, você clica aqui em procurar fotos Vai abrir aqui no caso uma janela E aqui você vai estar escolhendo a foto que você quer Eu vou estar escolhendo uma foto aqui Clicou na foto Clica em escolher imagem Pronto, olha aqui Vai estar fazendo no caso aqui O upload Aqui da imagem Aqui na tela de bloqueio Olha aqui Agora na tela de bloqueio Vai ficar a imagem que eu escolhi Olha aqui que legal galera E temos no caso aqui também mais opções O status da tela de bloqueio Ou seja O que eu quero que apareça Na tela de bloqueio No meu caso está só o calendário Está só o calendário Porém, eu posso estar mudando Posso estar deixando e-mail Olha aqui No caso vai estar mostrando só o e-mail Ou então eu posso estar deixando aqui Clima Olha aqui Posso estar deixando no caso aqui O clima galera Olha aqui que legal Eu vou estar no caso deixando o padrão aqui O calendário E aqui tem a opção Mostrar a imagem de tela de fundo A tela de bloqueio Na tela de entrada Aqui vocês vão estar deixando Ativado ou desativado Se deixar ativado Vai estar mostrando a imagem Que nós escolhemos Aqui ó Tempo limite de tela Ou seja O tempo Que no caso vai estar Levando para estar Entrando aqui na tela de bloqueio Galera Olha aqui que legal Aí tem a opção aqui Olha aqui Tela e suspensão Aqui galera Vocês podem estar no caso Quando conectado Desligar a tela Após duas horas Ou seja Vai só desligar a tela E aqui tem a outra opção Quando conectado Coloca o meu dispositivo Em suspensão Ou seja Ele vai estar entrando Em suspensão Eu deixo aqui galera Após duas horas De inatividade Ou seja Sem eu mexer Aí ele já desliga a tela Aí no caso Passado três horas Aí ele vai estar entrando No modo suspensão Galera Isso é bom Porque se você não estiver Utilizando aí o seu computador Você vai estar Economizando energia Deixando ativada aqui A suspensão A tela E a suspensão E aqui Temos essa opção Que é a proteção De tela Galera Aqui proteção De tela Eu posso estar Adicionando No caso aqui Uma proteção Olha aqui Tem várias opções Aqui ó Tem bolhas Olha aqui Vai estar Dando aquele efeito Ali de bolhas Como vocês podem ver Aqui na imagem Temos também Aqui Texto 3D Olha aqui Também é legal Texto aqui 3D Ó Tem polígonos Olha aqui Tem também Faixas Olha aí Esse de faixas É legal Aí você escolheu Clica em Aplicar E depois Clica no botão Ok Olha aqui Galera Então vocês podem Vim aqui também No caso A proteção Visualizar Se vocês Clicarem em Visualizar Vocês podem Vim em Tela cheia Clique em Esc Aqui do teclado Aí ele volta Então é assim Que você vai Estar configurando Aqui a sua tela De bloqueio Galera Ele está deixando Personalizado Como você quer Se vocês gostaram Aqui dessa dica Se inscrevam No canal Deixe um like Comente Compartilhe Valeu